Olá, querida família benfiquista. Que fim de semana eletrizante vivemos em apoio ao nosso glorioso clube? Momentos memoráveis se desdobraram diante de nós, marcando nossas mentes e corações com a paixão pelo Benfica. Antes de mergulharmos na magia desse último jogo, gostaríamos de estender o convite para que todos vocês se juntem à nossa comunidade. Inscrevam-se no nosso canal, ativem as notificações e mostrem o seu amor pelo Benfica deixando um like. Feito isso, adentremos às notícias de um domingo espetacular. Nosso amado Benfica brilhou numa justoso Estádio da Luz, assegurando uma vitória impressionante de 4 a 0 contra o Portimonense. Nossos heróis, comandados por Rafa, que deixou sua marca com dois gols e uma assistência, e pelas habilidades mágicas de Kou, que contribuiu com duas assistências, mostraram o que é verdadeiramente vestir o manto encarnado. Após o jogo, Kou compartilhou sua satisfação, destacando o prazer de atuar em uma posição mais ofensiva, demonstrando o comprometimento e o talento que permeiam todo o elenco. Sua declaração reflete a dedicação e o entusiasmo que impulsionam esta equipe, evidenciando a alegria coletiva pela conquista dos preciosos 3 pontos na busca pelo título. Essa vitória não foi apenas sobre os 3 pontos na tabela, foi uma declaração de intenções, uma afirmação de nossa determinação antes do iminente derby eterno contra o Sporting. O Benfica permanece na liderança, agora ainda mais forte, coeso e determinado a encarar todos os desafios que se apresentam. A performance arrebatadora nos primeiros 15 minutos da segunda etapa é um testemunho do espírito combativo e da qualidade inegável de nossa equipe. E vocês, queridos benfiquistas, como se sentiram ao presenciar esse espetáculo de futebol? Compartilhem suas impressões nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e mostrar seu apoio com um like. Até o próximo jogo! Continuaremos a voar alto juntos nessa jornada gloriosa do nosso Benfica. Viva o glorioso Benfica!